Uma imagem semelhante a essa, identificada durante uma tomografia, né, que mostra aí o que pode se tratar, né, de um cisto em região de seio maxilar, acabou gerando um pouco de confusão aí durante o tratamento endodôntico decidente 16, tá? E a confusão não foi feita pela endodontista, que aliás fez uma excelente tomada de decisão diante de algo detectado durante a primeira sessão de atendimento, né, o que poderia ter sido uma sessão única de tratamento endodôntico decidente 16, que era um caso de pulpite, né, mas em função de algumas dúvidas clínicas ela fez ótimo uso de uma medicação intracanal e solicitou a tomografia para melhor detalhamento e maior planejamento mais preciso, mais adequado, pensando numa conclusão de qualidade depois desse tratamento endodôntico. E nesse meio do caminho, né, um achado tomográfico, inclusive, foi o que pode se tratar aí de um cisto em região de seio maxilar. Seio maxilar tá fora da nossa alçada ali, né, dentro da endodontia e com relação ao dente 16, beleza, foi feito o planejamento, tudo mais que ela precisava e com relação a esse cisto, né, foi feita a recomendação pro paciente que buscasse uma avaliação médica, né, porque foge da nossa alçada, tá dentro do colega ali da medicina, né, mais especificamente talvez de um especialista, de um otorrino ou laringologista, que pudesse dar as orientações tanto com relação a diagnóstico quanto conduta, né, frente a essa detecção. Muito bem. Só que pra surpresa, né, da colega endodontista, quando esse paciente, ele foi, né, passou, acabou passando por uma avaliação, na verdade, num atendimento de urgência, né, de emergência, num pronto atendimento, por não ter conseguido um horário, especificamente com otorrino, como havia sido a recomendação, e esse médico que fez o atendimento desse paciente, né, e olhando essa tomografia, né, deu como retorno, como feedback pro paciente o seguinte, olha, é o seguinte, aqui você não tem nada, tá, isso daqui não é nada, e o que, na verdade, sua dentista devia ter feito era ter te dado uma profilaxia antibiótica, porque todo caso, né, um dentista vai sentar o paciente na cadeira, precisar dar antibiótico antes, né, porque, meu Deus do céu, tem um risco ali de uma infecção, que você correu o risco aqui, né, de ser atendido, não te deu antibiótico, meu Deus, você tá colocando um risco gigante por não ter dado essa profilaxia antibiótica. E aí o paciente, claro, né, ele ouviu um profissional de saúde, imaginou que o profissional soubesse exatamente a respeito do que ele tava falando, e na verdade é que ele não sabia, especificamente, né, das recomendações a respeito de necessidade ou não de profilaxia antibiótica, né, diante ali de um atendimento endodôntico. E o que foi passado foi uma recomendação, então, totalmente errônea. E o mau uso, né, da recomendação ali da prescrição de antibióticos, antimicrobianos, né, representa um problema já há muito tempo, né, já é detectado como um problema de saúde pública mundial. A gente tem uma chance muito grande, existe um desenvolvimento, né, de resistência bacteriana, conforme os anos passam, e os novos fármacos são colocados no mercado, o desenvolvimento, né, o investimento que é necessário pra novos fármacos antimicrobianos serem colocados no mercado, frente ao tempo que as bactérias, elas levam pra desenvolver resistência àquele novo fármaco, é algo que quase que inviabiliza, literalmente, né, o custo de você desenvolver esse novo fármaco e imediatamente ele ter ali cepas já resistentes. Então, o uso adequado de medicação antibiótica é o melhor que a gente pode fazer enquanto ser humano, seja paciente, né, a gente, como paciente, não tá ali fazendo uso de uma automedicação, e como profissional, né, dentro da sua área de atuação, né, e não metendo o bedelho, às vezes, na área do colega, da mesma forma que a gente não pode entrar na área do outro simplesmente invadindo, como se eu soubesse mais a respeito, né, eu estando consciente aqui das diretrizes da minha área, da minha especialidade, tendo um entendimento sempre atualizado dentro daquilo, né, que eu saiba sempre fazer as melhores recomendações e referir o meu paciente pra outra área, se é a alçada, se eu tô entrando aqui na alçada de outro colega, como foi o caso da endodontista, que referiu corretamente, né, esse caso aí pro médico que tivesse ali a competência, né, de fazer essa avaliação ali da região de seio maxilar, mas que não tava na posição de fazer a melhor indicação pra o que seria o protocolo adequado de uma medicação antimicrobiana ou não pra realização daquele tratamento endodôntico, porque num caso de uma pulpite, num paciente jovem, sem nenhum histórico médico de relevância, não existia nenhuma recomendação, né, pra uma profilaxia antibiótica, né, até pensando hoje, se a gente pegar as diretrizes, por exemplo, né, da American Heart Association e for olhar com relação às recomendações, especialmente quando você vai fazer um tratamento odontológico, quais são os casos mesmo, né, de alterações cardíacas eventualmente, o histórico de endocardite ou uso, né, de drogas, usuários de drogas que realmente tem algumas situações que são muito pertinentes, o uso de uma profilaxia antibiótica antes de um procedimento endodôntico, salvo as exceções ali que estão realmente expressas nos guidelines, né, pelas associações de cardiologia, por exemplo, se a gente tá pensando aqui, né, em prevenir um caso de uma endocardite bacteriana infecciosa, existem as recomendações bastante claras e, inclusive, né, dentre as recomendações existe, assim, olha, o não uso de profilaxia antibiótica para todos os outros casos, para todos os outros pacientes, né, que realmente não tem nada de específico que dita o seu uso, né, para exatamente evitar a propagação, né, ou aumento significativo de resistência antibicorbiana, tá? E mais, né, a própria Associação Americana de Cardiologia recomenda, né, que o melhor, a melhor medida preventiva, a gente pode dizer assim, né, de uma endocardite infecciosa é o cuidado da saúde bucal, né, porque durante, existe o que? Você prevê, ah, vou no dentista, vou fazer um procedimento e vai ter algum sangramento em menor grau, é, em maior ou menor grau, lógico, a gente não tá falando aqui de um procedimento cirúrgico, estamos falando aqui da endodontia, né, tem um grampinho que pegou ali na gengiva, ou enfim, nossa, fiz a patência, cutuquei a região apical e eu tenho ali uma bacteremia transitória, ou seja, tenho bactérias entrando em contato muito transitório, num volume pequeno, com a corrente sanguínea. E num paciente que não tem uma saúde oral impecável, muito bem cuidada, existe essa bacteremia transitória a cada escovação, né, com certeza, em maior ou menor grau também, porque durante a escovação, às vezes o paciente não tá com a saúde bucal tão adequada, existe sangramento gengival durante a escovação mesmo e esse sangramento gengival, às vezes ele é até maior do que aquele durante o procedimento endodôntico e aquele sangramento gengival onde? Na cavidade oral, que é, ou seja, todas as bactérias, toda carga microbiana que tá ali, aquele paciente durante um procedimento de escovação, ele tá sendo exposto a uma bacteremia transitória, certo? Então, da mesma forma que você não recomenda, né, que o paciente antes de escovar os dentes faça uso de antibióticos, né, o que seria assim, fora de qualquer proporção, né, existe uma indicação muito precisa, né, com relação a alguma particularidade sistêmica, né, do paciente e também relacionado ao procedimento que ele vai ser executado. Então, nós como profissionais da odontologia, né, especialmente quem faz endodontia, tem que estar ciente, sim, de quais são as indicações e quais não são as indicações. E um caso de pulpite num paciente totalmente saudável, tá longe de ter, né, essa necessidade de fazer uma profilaxia antibiótica antes desse tratamento, tá certo? Então, fica aqui, né, minha orientação pra você, meu colega, que eventualmente pode passar por uma situação como essa, né, e às vezes fala, poxa, mas será que tem alguma coisa que eu tô aqui por fora, né, qual que é a orientação? Não existe orientação nenhuma nesse caso aqui especificado. E pra você também, paciente, né, que às vezes ouve muitas informações diferentes, que você sempre possa buscar uma fonte confiável, né, e possa buscar profissionais confiáveis no seu dia a dia, né, que estão sempre em dia, né, estão sempre atualizados com relação ao que é o mais recomendado, o melhor cuidado pra sua saúde. Tá ok? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.